Olá, estou aqui na calçadinha da Praia de Cabo Branco, de frente à Casa de Zé Américo, da qual eu falei ontem. E hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Hoje eu comecei o dia recebendo um aviso de um querido amigo a respeito da citação, das minhas revelações sobre o americano Glenn Greenwald, um bandido de quinta categoria, ligado com a pornografia, que não paga os impostos, deve impostos ao condado de Nova York, portanto não pode voltar para o seu país e que para se instalar no Brasil, casou-se com o David Miranda e adotaram o filho. Pois é, essa reportagem do Jornal da Cidade Online, ela me reproduz, ela reproduz as informações que eu dei a respeito dele a partir de notícias publicadas pelo New York Times e pelo Washington Post a respeito dessas aventuras de bandido dele. Pois bem, aí ainda de manhã a Isabel me deu a notícia de que esse cidadão tinha sido indiciado pela Procuradoria-Geral da República. Então eu me senti bastante realizado, uma vez que eu já tinha dito que as provas que foram obtidas não existiam, eram, como disse o Moro no Roda Viva, mera bobageada. E além disso, que o crime que foi cometido, hackeando telefones celulares de autoridades, a partir de seus aplicativos de Telegram, anula qualquer tipo de prova, porque não existe a possibilidade de se processar alguém a partir de provas obtidas de forma ilícita. Mas, ao longo do dia, eu fui lendo o noticiário e vi um despacho de Vera Magalhães, que aliás, ontem estreou no Roda Viva, entrevistando exatamente o Moro, dizendo que ela ouviu dois ministros do Supremo que acham que essa denúncia nem sequer será recebida na Justiça Federal, na primeira instância, porque o colega deles, o ministro Gilmar Mendes, não sei se não seria ele mesmo uma dessas fontes, porque a Vera Magalhães não disse quem são os ministros, já garantiu, já deu uma blindagem total a esse senhor. Quero saber por quê. Por que é que o Supremo Tribunal Federal brinda um senhor dessa estirpe e dessa forma definitiva e que ele não pode ser mais processado no Brasil? E o que é mais torpe é que usa o pretexto da liberdade de expressão. Tem nada a ver com liberdade de expressão. O que esse senhor fez foi divulgar, em parceria com veículos brasileiros, a Folha de São Paulo, a Band News e a Veja, fofocas. Que, aliás, o próprio juiz Sérgio Moro definiu muitíssimo bem como bobajada. Não passa de bobajada. fofoca de marocas, fofoca de candinha, fofoca de comadre. Não tem nada, nenhum crime que eles tenham detectado. Não é verdade que demonstre alguma forma de parcialidade nas sentenças da primeira instância, em relação principalmente ao Lula. Então, a blindagem feita pelos julgamentos obedece apenas àquela lógica de que o Supremo Tribunal Federal está aí para garantir o direito de cidadania dos bandidos, desprezando completamente as vítimas. Todo mundo sabe dessa história. Aproximadamente mil celulares de agentes da lei foram invadidos por estelionatários, vagabundos, os famosos arara-hackers, na definição da minha amiga Coraone, estelionatários de quinta, bandidinhos que usaram o pretexto de contar a verdade dos fatos e recuperar a verdade sobre o julgamento dos petistas, especialmente do Lula, quando, na verdade, eram apenas, são apenas ladrõezinhos vulgares que usam seu conhecimento de internet para tirar dinheiro de banco, para, digamos, lavar documentos de automóveis roubados de locadoras, conforme contam suas vidas na crônica policial. Pois é, eu já lhes falei da entrevista que o Moro deu na Roda Viva. Eu gostaria de citar o meu amigo Dionísio da Silva, um grande etimologista, caçador das raízes das palavras e também um arguto observador da cena. Ele escreveu um texto no Facebook, que eu aconselho todo mundo a ler, falando a respeito da atitude de empáfia, de orgulho, de completa ausência de qualquer humildade dos senhores colegas jornalistas que entrevistaram o juiz. Eu só queria chamar a atenção que esse tipo de atitude não ajuda em nada quem a tem e não prejudica em nada o juiz Sérgio Moro. O próprio exemplo do Intercept Brasil está aí para mostrar. O Intercept Brasil, desse cidadão que está sendo conhecido, o nome dele é Glenn Greenwald, mas está sendo conhecido como Verdevaldo, só se viu até agora para fortalecer e aumentar a popularidade do juiz Sérgio Moro. Cabe ao Moro decidir se vai ser político ou não. O Moro disse no programa, insistiu pela milésima vez, que não vai ser candidato a nada, que não vai fazer política, que não é candidato ao Supremo, até porque o Bolsonaro já anunciou que as duas próximas vagas serão ocupadas por André Mendonça, advogado-geral da União, e pelo secretário-geral da Presidência, Jorginho. O ex-major PM Jorge Oliveira, que tem uma longa carreira de advogado de seis anos. Você imagina um advogado de seis anos de prática advocatícia, de prática nos quartéis, assumir da PM, da Polícia Militar de Goiás, assumir um lugar. Mas não interessa. Quem vai para o Supremo é ele, porque o presidente da República é quem manda. Quem vão são eles. E o Moro não vai. O Moro diz que não quer ir, que quer continuar o seu trabalho no Ministério da Justiça e que nós só fazemos votos que o Bolsonaro o prestigie mais e que ele continue fazendo o brilhante trabalho que está fazendo lá. Enquanto isso, ele ganha pontos. E vai ganhando pontos. Por enquanto, esses pontos dele poderão ser usados pelo próprio Bolsonaro, que é o favorito a uma reeleição, pelo menos por enquanto, a não ser que aconteça novos surtos nazistoides, como esse do secretário da Cultura, ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim. Bom, por falar em Secretaria da Cultura, a Regina Duarte se manifestou nas redes e já deixou claro que está em Brasília, tomando conhecimento do que tem de fazer nas redes sociais, contando o que é que tem que fazer lá na Secretaria de Cultura e eu espero realmente que ela, mesmo não sendo ministra, mesmo não indo para o Palácio Planalto à secretaria, que ela realize o seu trabalho na secretaria. Eu já vi, não apenas críticas de bolsonaristas, como notícias de que os bolsonaristas estão tentando ficar lá na Secretaria de Cultura, mesmo com ela. É, ontem eu fui obrigado a interromper e peço desculpas a isso, porque havia uma bagunça muito grande, inclusive invadindo o museu, a Casa de Zé Américo é um museu, eu estava aqui em frente na Casa de Zé Américo e me ficou faltando um assunto importante. Esse assunto importante eu vou tratar agora numa rápida pincelada. O Dias Toffoli se despediu do plantão, como presidente do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma ignomínia, proibindo a Polícia Federal de continuar buscas e apreensões nos escritórios do banqueiro André Esteves, o banqueiro que assegura um bom dinheiro para a turma do Partido dos Trabalhadores. Acontece que o plantão do Dias Toffoli já acabou, agora assume o vice-presidente Luiz Fux o plantão. E parece que, pelo menos, aqueles presidiários do presídio juiz Hitler Cantarice, em João Pessoa, aqui onde eu estou, não serão beneficiados mais pela presença do advogadinho do PT, Dias Toffoli, mas sim pelo seu substituto, Luiz Fux. Espero que o Luiz Fux lhes dê o destino merecido, que é continuar na cadeia. Enquanto isso, continuarei aqui ao seu lado, sempre contando com a sua atenção, com o seu like, com suas partilhas na rede social. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter e tenho o meu site particular, neumany.com. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua simpatia. Em pé, direto ao assunto, e só a verdade nos salvará.